Não, não pedi no chat de troca não, pedi no chat de troca. Pedi no chat de troca? É, porque no chat de troca não pode ser as coisas. Ah tá beleza, só pra... Seu Deus é normal é uma bosta. Ah! É porque o regional é... Ah, eu sei, é aquele jogo delícia que a gente tinha que jogar todo mundo, velho. Qual? Block Storm. Tá, o gurizada. Eu gosto de Block Storm. Então vamos. Eu vou achar um servidor, porque ninguém joga, mas... Ah, é só criar um servidor, cara. É, deixa o Matusca criar um servidor e tá com a trilha de boa. Nossa, aí vai ser delícia, meu. Nossa. Deixa que eu crio com a minha net super rápido. Ah, é sério, vamos jogar Block Storm. O meu já tá até instalado. É, só se depois a gente jogar Roblox, cara. Não, eu não tenho Block Storm. Agora você fez o lembrar da... Ah, Blox é... Do quê? Mega, cara, menor que Block Storm. Mas é caro. Você fez eu lembrar da Sniper que eu tinha criado lá no Block Storm. É, eu uso aquelas Sniper que eu uso aquelas skins delícia que eu tenho. Não, mas eu perdi, é? Você esqueceu que minha conta foi hackeada? Bora jogar. Ah... Mas tipo, é... Ele... O cara deletou tudo aquilo lá também? Sim, velho. Ele deletou tudo, cara. Ele deletou. Vocês vão jogar o Block Storm. Ah, tem as skins que eu fiz no Roblox. Eu tinha feito um mapa no Roblox, cara. Vamos lá. Vamos lá. Agora, agora? É, agora, pô. Mas eu tenho que ter instalado ele. Calma aí. É, eu tenho que ter machado também. Ele só tem aí. Aqui é o servidor. Ah, tem que ter instalado. Aqui, você vai. Vou andar. Só concluir o ADG aqui. Acho que é melhor tu criar, se tem, né? Acho melhor. Eu! Xisto! Ah, tá. É como o seu xisto em torno. Eu! Deixa eu parar o Black... O... Black Ops. Black Ops. Black Desert. Caramba! Ele tipo, o... Eu tenho que colocar o... Black Ops. Tem que colocar o... Black Ops. Aí, ô... Xisto. Hum... Tu pode colocar alguns mapas aí que você tiver e tal. Na... Se você tiver... Inscrito neles. Qual é o mapa deles? Algum mapa deles, tá? Mas... Acho que não teve que ter nenhum nenhum. Mas tipo, os mods que você baixar tem que baixar de novo? Ah, se... Não, não. Quando você baixa o jogo, ele já baixa de novo. Ah, beleza. É que tipo assim, os mods do Block Storm não são bem mods, só são personagens feitos com o editor do jogo. Ah, ele tá falando mapa. Ele tá falando mapa. Não conheço o mapa. Não tem textura, é tudo feito com acertos do jogo. O jogo aqui tá tão top que ele tá rodando 50 FPS. Tá bem, né? Super otimizado. É porque num PC da minha mãe rodava a menos de 30. Nossa. Foi esse antigo? Acho que o meu rodava não foi isso. Que não rodava o Brahala e quando passava de 4 places já tava rodando. Sinceramente, eu me surpreendi que rodava aquele notebook. Meu Deus, cara. Aquele notebook da mãe do Zorin é pior que o computador do X atual. Mas tem X, né? É, o computador... Enfim, não é meu, mas beleza. É, então, a mãe do Zorin. Vai, torma do Matz, fila da puta. Tá. Tá, enquanto baixo eu vou ajudar o Kling. É, bicho ruim de morrer. Eu vou jogar aqui no servidor vazio aqui enquanto vocês não entram. É, vai treinar, né? Tem ninguém, velho. Nossa. Treinar bloco do Storm. É claro, velho. É, tirar bloco. Como é que treina aí? Tirar bloco. bloco do Storm. Nossa. Como eu consegui perder no normal aqui no Marvel's Cup? Eu tenho muita skin nessa desgraça de jogo, velho. Melhor. O Zorin é muito doente, cara. Eu vou nem falar as skin do Karate não, porque... Eu sei que duas das skin que eu tenho não dava mais pra pegar porque tiraram. Eu sei. Tiraram? Ainda bem, eu sei o porquê. Por que será? É porque... Era muito ofensivo. Não, é muito lícito, cara. Ah, mas deve ter o arquivo do jogo, se você passar pra outra pessoa, já... É porque como eu me inscrevi, independente se ela tá num negócio ou não, eu sempre vou PT ela. Mesmo se eu desinstalar o jogo ou jogar outro negócio. Sim? Que eu peguei na época que eu jogava no computador da minha mãe. Ah, é... Ah, é? Nem você falou que eu baixo os mods, é tudo ao mesmo tempo. É, então. Se... Se sair ou não, tu ainda consegue pegar. Interessante. Eu tenho até a skin do Revolve de 500 conto. Revolve de 500 conto. 500 conto. É o nome da... Da skin? É. Ah, eu fiquei muito bolado, cara. Quando o maluco recolhou minha conta, eu vi lá, perdi minha sniper da nova StarCraft que eu tinha feito. Caralho. As pistolinhas do Brawlhalla que eu tinha feito. Então eles já criaram? Eu tô sempre bom ver. Pra você fazer vídeo e quiser vir entrar. Caralho, Dormadour salvou a ficha, chupa. Dormadour? É da hora o nome, cara. É, Dormadour, mano. Eu vou jogar o Revolve 500 conto. 500 conto... É... Acho que não. Tem um cara gritando no Galcondoente aqui. Tem que ir rapidinho! Eu também não sei pra que no Marvel's Cup tem esses personagens antes do boss mesmo Nossa, tem um monte de skins e personagens de LOL aqui Ih, LOL, baixa LOL igo, você ganha uma LOL Êêêêêêê Ih, que foi Jame? Depois dessa eu vou até jogar a Zola Nossa Jogar a Zola? Eu gosto Matheus, sabe que é o esquema bom pra matar o rápido do último boss? Não Mó praga Mas ele é até fácil, é só se você tiver com um trio bem cagado Ah sim, não, ele é de boa Só que o problema é essas catadas dele Eu não sei como escapar direito Tira mó HP esses lixo Nossa Eu acho que a gente tem life de Block Store Nossa Ele não tá cumprindo O X não tem desculpa agora, ele tá com PC bom É que não é dele, mas tá Ele tá usando, é dele Ah é, é meu Se Arthur morrer, ele passa pro X Caralho, morre Galactus Galactus É Galactus Não morre as porra Dormadu, mata ele Dormadu Não, eu tô ligando pra você ver Mó difícil de matar com o Dormadu, você é louco Mas dá pra gravar quando você já tá com o jogo aberto? Tá Gostei do Dormadu Dormadu? Dormadu Dormadu Onde que você tá, a farra lá embaixo? Esse Dormadu é do Darkstalker essa porra? Ele é inimigo do Dormadu Ele é inimigo do Dormadu Ah tá, é que aparece o Dormadu O Darkstalker da Marvel? Eu joguei no Lúcio que eu curto Eu dei um tiro aleatório Eu te matei, caralho Ah, eu... Eu... Eu tenho que instalar o DMC depois Eu morri pra essa Claymore, cara Ah, sério? É Fudiu ali, aí eu tomei dano e morri igual a outra Nossa, a gente bugou aqui, nada tá respondendo Eu tô aqui fazendo negócio Eu gosto de levar a 12 e sair correndo que não é um louco Eu tenho que matar alguém com o meu pepino, velho Taquei granada Como é que eu uso o pepino? É verdade, eu dor em ter o pepino Pepino Melhor skin que eu no cu O pepino Silencio Flared Warframe Meu Deus Valdi Rains Vou jogar fora no lixo Cadê, mano? Steam bugou, não abre mais Ixi Lá Steam Eu tô fazendo uns testes, por isso que eu tô parando Tá Fala alguma coisa aí Deixa eu ficar Fala alguma coisa aqui Ah Deus tá muito óculos Que isso? Que isso? FRANCE Toma cuidado, tá, ô Matheus? Quero morrer o bugado, sei lá o que aconteceu essa porra Você tá no block storm também, ô X? Não, eu tô terminando a DG aqui no KB2 Ah 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 Que isso? Que isso, velho? Tô coxando o personagem do Matheus Ah Ah Que vantagem Com a cara, segurando pepino e com a cara que delícia que eu morro Ah Ah Caralho Fala alguma coisa aí, Zé Ah Alguma coisa aí Fala um trecho de Shakespeare aí Um trecho de Shakespeare aí Um trecho de Shakespeare aí Será não ser Eu tô vendo que você tá importando um pouquinho Será não ser Fiz o pepino Será não ser Fiz o pepino Agora que foi só o xisto parar de jogar que o jogo ficou vazio de play É É É É É só a live manter o jogo aberto Ah é essa Ah claro A live não existia Ele ainda mandou uma foto, não sei que porra é essa É uma foto Peidando na foto? Me mandou uma foto Caralho, Steam bugou do nada aqui só porque Por que alguém me mandaria uma foto peidando, Zé É um biro, cara Às vezes sei lá, no caso eu te peidei Não é Eu reclamaria, mas é verdade, que uma menina de perder é uma bosta Hã? Tô entendendo nada Nem eu Nem eu Fala alguma coisa aí, Zé Alguma coisa aí Obrigado Ah, Steam lixo Eu tava atrás de você faz tempo, velho Caralho, velho Isso tudo só pra chegar na porra do boss Porra do boss Ah Ah Ah, eu só me re... Ainda tá alto, merda Indy Gaia, apresenta Ai Vai, mano, ninguém quer ver Indy Gaia não Friends É, Friends Gaia Que foi isso, velho Não sei Shark Ghost Ah, tá bom, mano Ninguém quer saber quem fez esse jogo fantástico Sim Eu quero porque eles dão um jogo de graça, às vezes É, faz parte Ah, mas todo jogo posta, mano É, mentira, eu peguei alguns bons lá Alguma coisa aí Qual? O Box Storm e teve o Megabyte Punch Ah, é, o Megabyte Punch é legal, Zé Cara, como é que é o servidor mesmo? Nem lembro Do que? Ah, eu perdi Pra entrar aí no servidor que vocês estão Ah, se você ir pelo painel da Steam e clicar pra seguir, você segue Ah, beleza Tem que ser Brains Tem que ser Brains? Brains? Caraca, em cima não fica bom Juntar essa partida, caralho O cara tá lá em cima, velho, desgraçado O cara cometeu suicídio Só que, Divac, tá com duzentos e poucos de ping, porque eu só tô esperando o pessoal entrar Nossa, eu nem tenho meus mods aqui, nem tá Não ficou instalado Não ficou? Não, meu não Ficou bem poucos É nos downloads, né, que fica, ou não? Ele... Não vai subir lá não, Rick Tô desgraçado É... Ele fica lá no... Na Workshop da Steam Falou alguma coisa aí, alguém? Não, mas tipo, no próprio jogo mesmo Falou bastante coisa Bastante coisa Quando você inicia o jogo Aparece, tipo, os negócios normal, né Aparece downloads Aí você clica ali pra ver qual estão instalados Ah, tá É, então é Ficou bem pouco instalado Porque eu tinha uma... Uma pá, mano Uma pá Uma pá Uma pá É uma pá instalada Caralho Nossa, a sensibilidade do jogo tá uma delícia A gente tá perdido agora, dá pra gravar direto Peraí, vocês vão criar seu doppio fator Tô esperando, pessoal Alguém vai criar? É, eu entrei na sala aqui Tem que tá esperando o X, porque o X tem a melhor internet Ah, tá todo mundo aqui Não, o Matheus pode criar aí O Matheus tá com uma internet ruim Ah, guri Dá o guri Morá Dá o guri Que carma é essa aí, você tá sniper? Ah, dá um rifle Ah Parece sniper Nossa, mas minha sensibilidade tá muito alta aqui nessa porra Ô, KK Ah, eu vou chorar Nossa, eu não consigo nem mirar direto nessa busanha Busanha É, eu choro Aí Olha Olha, não, não melhora não Que porra é isso, Johnny? Vou tirar totalmente a sensibilidade É o monstro de espaguete Eu tenho essa também É o monstro de espaguete, é... Ah, agora sim Eu penso que apertando shift corre, mas na verdade fica mais devagar Não, essa é essa Sou eu Deixa você Nossa, como é que mata? Dá pra matar com a pá? Dá Eu acho Tá? Não, a pá não, a pá não, a pá não dá não Ah, dá Não, tá Tá morrendo não, Zuri? Ah Hum, eu não tomei dano Você tá parado no spawn aqui? Acostumado com... Ué Por isso aqui você tá conseguindo me matar Vai embora, Zuri Porque eu não tava, eu tava lá tirando... Eu tava tirando no Chorn Tá, então... Alguém vai criar ou eu crio então? Zuri cria Já já tô acabando aqui Ah, então... O ping tá ok Vou ficar pouquinho aqui O ping tá bom não, eu tô com 207 Valer é ok O Matheus tá com 280 Carro, Zuri Carro, Zuri Carro, Zuri Carro que tu é um maluco aí, velho É uma delícia Ah, pra esse cara é só nós aqui Ai Não, não Entrei no servidor vazio Ah tá Vamos com a melhor shotgun Melhor shotgun Melhor shotgun Dá pra trocar de arma depois ou já era quando começa a partida? É? Consegue trocar de arma na partida ou só quando começa? Enquanto você morre Ah, beleza Ah, eu não equipei a shotgun Nossa, lembra do choro do Prey pra Climor, velho? Aham, foi nesse mapa mesmo Foi Nossa, o Prey chegava muito pra Climor Nossa, pra quê? Pra até Climor? Nossa! Tá chegando, meu deus, meu deus Ai, mano, roubado, né? Não vai Climor não, né? Que engraçado Nossa E eu tô mandando mais Climor Ficou um ponto Eu também, eu também Só pra deixar ele circular Ah Por que eu tô com essa shotgun Pô, velho? Era pra vir com a minha skin Caralho Vai aqui, guri Mal hack, mano Matou mal rápido, feio Tô de duro Tem o cara subir, né? Eu que eu vi Eu quero plantar aquele morto também Como é que eu mudava de skin mesmo? É, o Johnny é um... As quadras do internet Ele tá com o maior skin mesmo É, o Jô, crapo, o gato É fibra Nossa, eu tinha skin até pra faca, mano É brains Cadê o pessoal? Tem que ficar baixando a skin agora Eu tô usando a Climor Caralho, minha dor Ah, cadê a Climor? Acabei de colocar a Climor Não tô com a Climor Aê! Cara, você tomou algum tiro? Eu tomei Ai, meu Deus Ah, tá Caraca, meu irmão Aê, agora sim Agora eu tô com a minha skin de doze Ai, o gulinho tá com medo Ai, fez merda Deixa eu matar alguém pra eu lançar minha skin de doze Caralho, não consigo matar ninguém essa porra Não, Zuri Nossa, a arminha... Que arminha é essa? Trata de granada aí Olha só, velho Olha só, que delícia Nossa... Que horror Ih, 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 ih Não sei Eu vou procurar mod pra baixar Já? Não, tô terminando Mas dá pra baixar a mod quando você tá jogando? Vou ver isso agora Agora é no workshop, né? Agora é no workshop, né? É, na workshop Beleza Ah, eu quero skin de personagem O X já criou já O X já criou já? O X já criou já? Não, tô terminando Já tá terminando Vou com três oitão Minha pá, hum... Vai ser uma furadeira E ainda vou usar o pepino E como é que, tipo, baixa? Se é só você se inscrever E já tá... É... Você coloca o escrito lá E começa a baixar Ah, suado Você tá vendo aqui a arma do Halo? A sua pá, né? A arma do Halo Não, a arma do Halo é MP5 Puta, eu peguei granada, entendeu? É bizarro que tem um monte de tipo escrito aqui, mas... Não tem nada lá quando chega no jogo Morre aí também, Matheus Toma aí, Zorin Caralho, eu vi! Eu ganhei até o achievement Melhor skin Melhor skin, velho É horrível O Johnny adora... O Johnny, não O X adora aquela skin, velho O X adora Isso é oculto Nada, amor, do lado Sai! Ficou achando noob Calma, tem os caras Porra, Zorin Mas tá no teu cu O cara que baixa uma skin formada de um pênis aí Me fala que eu gosto Se foder Tem várias armas de formato de pênis aí Tem várias armas de formato de pênis aqui, esta porra Tem muitas armas legais pra baixar, porra Tem muito problema Tem que ter de olho pra qual tipo de arma, né? Porque só muda a skin Ah, tá Ah, tô colocando um monte aqui, também O cara não morre, velho Ah Uma razão Nossa, eu mais skin da hora mesmo Ah, matou a mulher nudista Mulher do X Ihhh Poxa Mulher do Mateus Cara, usar a scope da Sniper que é horrível Scope Tem que ser tudo no scope Tem que ser tudo no scope Desculpa Tem que ser no quick scope Se você tentar usar scope nisso aqui Nossa, comeram o cara ali É o Johnny? Sou eu Haha, matei o cara na granada Ah É Deixa eu ver se foi aqui Acabei de Baixar mais coisas Eu tenho a skin do bait Que é um tubarão É, tem que baixar a minha machina A minha skin Cara, eu sou o Optimus Prime Você acha que ninguém vai me ver, não? Eu sou uma máquina de Playboot gigante Você é preto, não dá pra ver direito É o cara não morre, cara Esses caros aí Meti muito tiro nele Eu morri pra gravar WTF, como é que o cara esquivou? Me muteou, Deus Que que eu... o corpo Que que? Mói desgastado, isso Taca pedra na GNI Ahn Ahn Isso Eu tô só Sniperando Eu moro, velho Vou ler Nada que uma Claymore Não possa Acordar Ahn, é... tem um... Ozinho, tu conhece aquele ditado lá é... Tô na mangueira Claymore? Da sopa? Não, Matheus Não, Matheus Porra O que? É um ditado, isso? Ae! Acabou a missão Mas isso demorou todo esse tempo pra sustentar um tiro de mim, velho É que muito ruim usar Scoop, cara Ela não mira do mesmo jeito que a mira normal, é muito difícil de controlar esse negócio Cadê o cara, velho? O cara sumiu Ela é pesada pra caramba Sumiu Mirar, mano? Desse jogo não tem Ah, veio resgredado lá tudo Tem o Gordon Freeman aqui, velho Porra O cara aqui, mano O Gordon Freeman O Morgan Freeman Não bate ele não, ele é deus, velho Mata o Morgan Freeman Não, ele é deus, velho É a mesma coisa É a mesma coisa Toma aí, tá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai O Gordon Freeman ali, ó Opa Eu vi essa Claymore Bateu o Morgan Freeman É o Guri, Morgan Freeman Sou eu? Ah, é o Guri? Pô, outra Claymore É Claymore é vida O que é que? O cara me deu dano, velho Desgraçado esse Ignis aí Ué É o jogo É a vida Nossa Quase que eu morri pra Claymore É, então Tá cheio de Claymore por aí Claymore é o poder, velho É engraçado o Claymore por isso chorar Vem aqui, guri Seja de poder, guri Ai Que velha mulher Vem cá, mulher notícia Vem aqui também Ah Mulher notícia Sabe? Não Pateu se colocaram a Claymore errado, velho Ah Sai Porra, agora sim, velho Chegando o boss Caralho, o cara é Cabuloso A Claymore é que eu morri Morreu pra sua Claymore? Alguém colocou duas Claymore, gente Eu vi uma aí Eu coloquei a outra em cima Caraca, da hora é o Toma Zorin Toma Zorin O carinha que aparece no chiste É o Guri Caralho Tô vivo aí Tô vivo aí Ai mãe Ai mãe Que low life do cara essa se tem comigo Que? Low life do maluco, velho Epa Ele chegou a dar escário, velho Morri Tá escário, velho Tá escário, caralho Vai que tem uma Skynor Tem Tem Deve ter Tem Skynor até no Pirei 2 Ah Sentiu medo, né Tá jimpecil Pela Dona Que? Não Vai bater o Janet Claymore Não, eu quero matar Noi Matei Caralho Tô me esconder aqui que eu tô morrendo Eu esqueci Ah Quem não vê é uma pela dona Fiquei traumatizado Fiquei traumatizado Fiquei traumatizado Fiquei traumatizado Fiquei traumatizado Caralho, ele tacando a granada perfeita aqui É, esse Ignis é um desgraçado, só que ele é nível 75 Ah, eu esqueci que tinha nível nesse jogo É, eu também E tem nível, nossa Tem Tem Eu tô Eu tô Eu ia dar de Marco aí, ele veio com uma tapa acima de mim, tentando bater Ah, matei o guri Haha Eu tava plantando a Claymore, negliota a Claymore e morri pra Claymore Ó, tem um maluco lá em cima, mano Tem um maluco lá em cima Au Nossa Meu Deus contra o Claymore Ah, matei o guri Eu não vi nada ali, tava subindo na escada Ah, matei o cara A Claymore? Não, com a granada que eu taquei, só atacando mesmo Ah, mas que engraçado Ah Toma De longe ainda com a Dulce Ó o Johnny colocando Claymore também Olha o Claymore Olha o Claymore do Johnny Olha o Claymore do Johnny Ó o cara aqui Tô colocando em qualquer canto, cara Mano, esse Ignis É muito hack Aquelas Claymore que eu tava vendo, a gente mirando pra parede e acho que era o Johnny que tava colocando mesmo É, ele colocava o Claymore tipo, por assim, fora, cara É, é Eu sou pressa Sai, sai desgraçado Toma Ignis Ah Matou Me surpreende de ainda ter player É só colocar um, é Caralho Ai, eu matei o guri na Claymore, eu achei que tinha matado o cara aqui Nossa, tem duas Claymore, uma do lado da outra ali O Zorin tá lá em cima, eu vi ele, vi ele Ah, aqui ele não consegue me ver, velho, com essa skin delícia aqui que eu tenho O negócio é a gente jogando mapa custom, gato Ah, não acredito que ele canciona Roubei o Zorin Ah Se quiser eu crio então, eu tenho um monte de mapa custom Vamo terminar, falta 3 minutos Ai, eu morri Matei Matei quem? Ah, pera Terminar esse aqui, falta 3 minutos Matei alguém finalmente Vem aqui guri Vem aqui guri Vem aqui guri Vem aqui guri Qual o carinha ali? É o Ignis, cara O Ignis é um desgastado É o Skyrim, quem é o Skyrim? Ah, Skyrim é outro desgastado também Ah tá Meu Deus do céu Eu nunca joguei minecraft, mas eu gosto desse jogo Eu não gosto de joguei minecraft, mas eu gosto desse jogo Morre aí Ignis, que merda Esse jogo ele tá de graça, cara Eu não acho que ele tá de graça Ele tá de graça agora, né? Não Mas pegou É, pegado de graça Acho que eu vou pagar Ele falou assim Ah pega esse jogo aqui, você vai ganhar de graça Não sei o que Ah tá, eu peguei Depois de tempo ele... Ele não conseguiu mais jogar Porque ele falava que eu tinha que comprar ele Depois eu não consegui pegar ele de graça Quando deram mesmo Bota o X Caraca, eu não acredito que eu consegui matar o boss, véi O mapa que eu gosto muito, que é padrão É aquele do castelo, cara Que tem lava Aquele mapa legal Aquele lá é da hora Aquele é legal porque você pode destruir os negócios Que os campos ficam Puta, aquele mapa de parkour, lembra? Desse eu não lembro não Era custom Ah Não, não, bateu Tem o cara atrás de mim Morri Ele vai matar você Ele tá com grado aí, ó Pum Mas eu esqueço que o jogo eu não respawno automático Fico esperando Ah, pelo menos tem uma contagem ali pra você ver que você vai respawnar Ah, você tem clicando Ah, sim, pode Eu acho que depende do servidor, não sei se tem isso Vem aqui, guri Vem aqui, guri Vem aqui, guri Que que eu gosto, cara Que que eu gosto Que que eu gosto Nossa, a... Aquele é morto é maior alcance, né, mano? Uhum Uhum Uhum